Olá, meu nome é Ana Paula Lino, sou especialista em revitalização ambiental e paisagismo e hoje eu vou ensinar para vocês tudo sobre as trepadeiras para que vocês possam escolher a trepadeira que serve para o local que você está querendo. Será que você quer plantar uma trepadeira em um muro ou nenhum telhado ou fazer um caramachão ou fazer um pergolado, uma cerca viva, um jardim vestical? Trepadeira serve para tanta coisa, para embelezar, serve para tampar um lugar que a gente não está gostando, para florescer, tem muitas utilidades, mas não é tudo trepadeira. Com o meu conhecimento com plantas, trabalhando com paisagismo, com plantas há mais de 35 anos, eu vou indicar aqui as trepadeiras que eu tenho experiência. Para que essa é boa, para que aquela não é, quais são de clima frio, quais crescem rápido, quais florescem no inverno. Então, eu vou ensinar isso tudo para vocês. Quais crescem rápido, quais ficam muito grandes, quais não ficam, quais tampam uma parede, quais não tampam. Então, vamos lá, porque hoje tem muita informação legal. Se inscreve no canal, aproveita, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Assim que eu acabe de novo, você vê sobre o que é o vídeo. Se você se interessar, vem correndo assistir e compartilhar para as pessoas que gostam de plantas assim como a gente. Se souber de alguém que quer saber qual é o melhor trepadeira para a pessoa, também compartilhe o vídeo. Eu vou ficar muito agradecida. Então, trepadeiras, nós estamos aqui na casa da minha mãe, onde eu tenho essa bulking ville, que é uma primavera. Eu amo essa primavera. Eu mesma plantei ela aqui, plantei uma muda grande. Isso é bom vocês já saberem. Quando a gente vai adquirir uma trepadeira, tem mudas menores e tem mudas maiores. Então, se você comprar uma muda que seja menor, vai demorar mais para tampar o que você quer tampar. E se você comprar uma muda maior, vai ser mais rápido. Aqui, eu plantei, na verdade, duas mudas grandes. Uma de um lado, outra de outro, de uma peroba rosa que estava morta. Então, eu comecei aqui a amarrar com fitas, fitas de tecidos que uma tia minha me passou. Depois, quando elas foram ficando muito grossas e pesadas, foi com arame. O que já está a mais de 15 metros. E o interessante é que lá em cima dessa peroba rosa, tem duas toceiras de orquídea catarseto. Olha que legal que está essa peroba rosa aqui. Então, as bulking villes, as primaveras, só servem para crescer em árvore, como você fez aí, Ana. Fiz também no ipê, no ipê amarelo. Acho tão lindo que aí, quando dá a flor do ipê amarelo, ela floresce toda vermelha, fica os dois contrastando, fica lindo. Só serve para isso? Você colocar em árvore viva, morta, não. Olha que tanto de utilidade que tem essa trepadeira primavera. Você pode plantar um vaso, fica lindo. Se você colocar isolado num ponto, ela mesmo forma uma bola, como se fosse uma árvore, fica muito bonito. Ela serve para você colocar em cerca, aqui em casa a gente tem ela em cerca. Em você colocar ela em caminhos e entradas, fica maravilhoso. Então, a gente vê que as trepadeiras, elas têm muitas utilidades. Nem todas servem para esse monte de coisa que as primaveras servem. Mas, cada uma tem aí a sua função. Nós falamos bastante sobre as primaveras. Eu vou falar que ela é de sol pleno. A maioria das trepadeiras de flor são de sol pleno. Existem a flor de cera, que é de meia sombra. A gente coloca para correr assim em varandas. Ela é de meia sombra, mas é muito pouca. A maioria das trepadeiras de sol são de sol pleno. O que é trepadeira? É aquilo que está sobre algo. Sobre árvores, sobre, por exemplo, você coloca uma treliça para subir, está sobre alguma coisa. Até mesmo sobre o substrato. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu ia falar sobre várias trepadeiras para ver qual que se adequa mais a você. Nós temos a congeia. Amo, já usei muito. Tem uma enorme nunca era manchão na UFV, Universidade Federal de Viçosa, onde meu pai deu aula de fruticultura há mais de 36 anos. Minha filha, meus sobrinhos, todos estudaram lá. É maravilhosa. E ela é uma trepadeira que, além de caramanchão, de pergolado, você pode colocar num lugar onde está escorrendo água. Por exemplo, um muro de arrimo, de um barranco que está escorrendo água. Por quê? Porque essa trepadeira, as raízes contêm a erosão. Olha que legal. Cada trepadeira tem a sua função. Então, essa para barrancos, a congeia, além do caramanchão que eu falei, do pergolado, é para sol pleno. Qual outra trepadeira que a gente vai falar hoje? De clima frio, as glicíneas. Então, você fala assim, você mora num lugar quente, nas regiões quentes aí do país, eu quero uma glicínea. Glicínea no Japão, a gente vê maravilhosa, mas é de clima frio. Aqui no país, existem dela rosa, azul, rocheada, branca, que é a mais difícil, mas existe. Ela nunca vai ficar bonita como no Japão, que o clima é tão frio. É bom saber disso. Sobre os pergolados, que é diferente dos caramanchões, os caramanchões, geralmente em praças são mais simples. Aqui na minha cidade, tem caramanchões de primavera. Porque a primavera, ela fica grossa, ela fica grande, invade muito, às vezes precisa de poda. Então, nesses locais, é muito bom para elas. E nós temos os pergolados. Os pergolados, geralmente, são lugares que, às vezes, o pessoal coloca um vidro, para que se você faça um caminho até dentro de casa, por exemplo, minha irmã fez isso, até dentro de casa, coloca uma trepadeira, coloca o vidro para não chover. E o que fica bom para pergolados? Amo a hipomeia rosa, a pink. Porque nós temos a rosa forte, a pink, a hipomeia, amo. Por quê? Ela não fica tão grossa, ela não invade muito, mas ela tampa. Então, eu gosto muito do efeito dela em pergolado. E tem a hipomeia rosa mais clara, também é muito bonita para pergolado. Uma outra para pergolado seria a tumbéria trepadeira. Só que a tumbéria trepadeira, ela invade muito. Ela não fica grossa, não fica grosseira, fica delicada, bonita. Então, você tem que ter mais poda do que a hipomeia. Só que a trepadeira, a hipomeia, ela cresce bem rápido. E das trepadeiras todas, Ana, qual que cresce mais rápido? A que cresce mais rápido é a hipomeia africana. Ela cresce muito rápido. Nós temos a sete léguas, que é uma trepadeira que cresce muito rápido também. Mas, realmente, ela enche muito. É uma trepadeira mais robusta, muito bonita. Você já ouviu falar muito da trepadeira Jade. Nós temos a azul, esverdeada. E nós temos a vermelha, que é maravilhosa. Um show. E temos também o sapatinho de judia. Essas trepadeiras, tanto a Jade vermelha ou azul, quanto o sapatinho de judia, vocês devem fazer, se vocês querem fazer um arco ou um pergolado, mais alto. Por quê? Diferente das outras trepadeiras, os cachos das flores são muito grandes. Então, se você faz numa altura padrão, os cachos esbarram na cabeça. Então, não é legal. Então, essas trepadeiras, nós temos que fazer mais alto a estrutura. Quando você vai falar da trepadeira mini rosa, tem espinhos. Então, a gente tem que fazer mais alto, mais largo, para que ninguém esbarre nos espinhos das mini rosas. E a trepadeira mini rosa, ela é maravilhosa. É um charme. Então, tem muitos arcos, tem muitos pergolados, que fica assim, maravilhoso. Você pode colocar elas em cercas. O importante é você conhecer a trepadeira. Tem trepadeira, como por exemplo, a diplademia. A diplademia, vocês me pedem muito sobre ela. Tem branca, nós temos amarela, rosa clara, vermelho, simples, dobrada. Mas não é uma trepadeira que fecha. Se você quiser um lugar que fecha, a tumbeja fecha, a jades fecha. Essas todas que eu falei fecham. Já a diplademia, é mais um charme. Ela não costuma fechar muito. Para ela fechar, tem que ter muitas mudas, uma do lado da outra, demorar muitos anos. Nem assim ela fecha como um todo. Então, ela é mais para você colocar numa treliça, numa cerca com o efeito. Também, só o pleno. Vamos falar em trepadeiras? Vamos falar sobre espaçamento? Geralmente, as trepadeiras, a fuga e filha, nós podemos colocar de uma por metro. Já você falando, por exemplo, de uma flor de cera, você coloca duas por metro. Quanto mais perto você colocar, mais rápido ela vai fechar. Só que eu não aconselho, por exemplo, as trepadeiras, como a tumbeja trepadeira, as sete léguas, a primavera, a você colocar muitas. Porque, quando elas estiverem grandes, elas vão dar muito trabalho na poda. Vão sair galho para todo quanto é lado. Às vezes, fecha um lugar que você não quer que feche. Então, é bom conhecer a trepadeira para você saber o espaçamento dela. Voltando a falar nas trepadeiras, nós temos a lamandra amarela, que é uma trepadeira muito comum. Mas, eu creio que é o seguinte, numa fazenda, onde a gente não tem muitos tratos culturais, a gente não tem muita manutenção, vamos procurar uma trepadeira que seja mais fácil, que seja mais rústica. Quais são mais rústicas? A própria primavera, a tumbérgia é muito rústica, a lamandra é muito rústica. A lamandra dá para você jogar num muro, num telhado, numa cerca, até mesmo num pergolado, num caramachão. Então, a planta, gravem isso, a planta pode ser o mais simples que for. Mas, se as folhas estão azuis, estão verdes, se elas estão florescendo bastante, ela fica linda, maravilhosa. Mas, se você tem, por exemplo, uma glicínia, que não é do nosso clima, não fica sempre tão bonita, se você tem uma jade, que é mais demorada para crescer, precisa de rega, você não precisa regar, aí você vai ter problema com ela. Então, às vezes é mais fácil você ter para aquele determinado local, uma planta mais rústica, que você consiga dar manutenção, do que uma outra que a gente não tem disponibilidade para aquele local. Atenção, quais as trepadeiras que florescem no inverno? Porque a maioria das flores florescem na primavera e verão. Nós temos o clerodendro vermelho, nós temos o jasmin dos poetas, nós temos, é simples, mas tão bonito, o cipó de São João. Esses florescem no inverno. Então, às vezes, você quer flor o ano todo, o que você pode fazer? Você plantar uma dessas três trepadeiras e uma das outras, porque aí vocês vão ter, em vários períodos do ano, flores na sua lugar de ter trepadeira. Então, você vai ter flores o ano todo. Por exemplo, você pode plantar um cipó de São João com uma lamandra. São épocas diferentes, a tonalidade combina e você sempre vai ter flores. Nós temos as frutíferas, que eu vou deixar o nome de todas aqui, que são trepadeiras. Você sabia que existe a laranja trepadeira? A gente pode fazer aí, como a gente faz com as uvas, um suporte e ter a laranja trepadeira. Nós temos as uvas, nós temos a pimenta do reno, o kiwi, que inclusive o kiwi precisa de macho e fêmea. Nós temos as frutíferas, a framboesa, que podem ser pimenta do reno, que é um tempero que pode ser também usado como trepadeira. As trepadeiras, nós temos aquelas que não são de sol pleno. Nós temos uma discídia, que é muito bonita, nós podemos usar em cuias e ela pode subir. As jiboias, eu gosto de colocá-las muito em árvore, em sol pleno. É a mesma da cuia, que a gente pode pôr na parede da casa da gente para crescer. Essas, eu vou deixar o nome delas aqui para vocês conhecerem. E podem ser colocadas a meia sombra, que é as jiboias, os filodendros. Nós temos várias trepadeiras que podem ser colocadas em meia sombra. Essas não costumam fechar, fazer uma parede verde. Essas é mais para dar aquele detalhe verde dentro da nossa casa, que fica muito aconchegante. Eu quero dar uma dica muito legal aqui para vocês. As trepadeiras devem ser conduzidas. É um dos principais fatores que elas ficam feias. Às vezes a pessoa não... Eu visito muito jardim, que eu vejo que está lá o pergolado. Anos lá a trepadeira grande. E a pessoa não direcionou para aquela caminha. Então fica o pergolado sem planta e a planta toda grande embaixo. Quando a gente não tutora, vai amarrando e vai tutorando mesmo, amarrando e caminhando com a trepadeira, ela não fecha e fica aquele sinal de quê? Desleixo. Então, assim como a gente faz com as uvas, que a gente direciona para fechar a parreira. Assim como a gente faz com maracujá ácido para suco, com maracujá doce para comer. Porque direciona para fechar a gente faz com todas essas famílias de trepadeiras. O que eu acho muito lindo é que tem trepadeiras que a gente tem que amarrar para conduzir elas para subir. Por exemplo, a Lágrima de Cristo tem várias cores. A gente vai amarrando e conduzindo. Agora tem outras que tem as gavinhas. As uvas, por exemplo, tem. Elas mesmas vão se amarrando e vão caminhando. Mas sempre se a gente ajudar na condução, excelente. A poda das trepadeiras todas podem ser feita uma poda de limpeza em qualquer época do ano. Mas para a uva, que é uma poda mais drástica, é bom que seja feita no inverno. Agora, a condução, se você conduzir elas o ano todo, elas vão tampar lá o lugar que você quer que tampe mais rápido. Adubação, trepadeiras, adubação é um símbolo poderoso. Floração para as trepadeiras, quando elas já estão grandes. Quando eu quero que elas cresçam mais rápido, ainda mudas, eu vou poder usar a dupla folhagem. Cuidado, então, com a adubação. Rega, você deve regar a sua trepadeira até que ela tampe um tanto que você deseja, para que não demore muito. Porque se você cessa a rega, então ela vai demorar mais para crescer. Você pode plantar as trepadeiras, tanto em vaso como no chão. Então, se você plantar em vaso, que seja um vaso maior, porque aí tem mais substrato, mais matéria orgânica, para que as raízes se alimentem, cresçam e aí vai dar, vai fechar o lugar que você quer com mais facilidade. Eu falo no meu curso sobre as trepadeiras também. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição para que vocês conheçam. Ana, como fazer mudas das trepadeiras? Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui, sempre a gente faz aqui na fazenda, mudas das nossas primaveras. E serve para, da mesma maneira, para um monte de trepadeiras. Para vocês verem como fazer mudas das primaveras, eu vou deixar aqui na descrição um link, que é para você ir lá e vou deixar aqui também no card. Não se esqueçam do like, que ajuda tanto o canal crescer. E ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho com as plantas todos os dias, visite lá o meu Instagram, lá no direct do Instagram. Eu sempre estou conversando com vocês e tirando as dúvidas. Um beijo no seu coração, fico muito feliz em você ter visto esse vídeo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.